Agora, eles dizem Kumewaka Sana, quando eu cheguei no aeroporto, o que foi que eu disse a vocês quando vocês vieram para me encontrar? Quando eu vim do Rio de Janeiro, eu cheguei no aeroporto e eu encontrei uma grande cruzada de pessoas me esperando. O que foi que eu disse? Eu disse, não se preocupe, eu sei que há as chuvas de Ninho, e sou eu quem abriu o céu sobre esta nação, quando havia uma tremenda, uma séria, terrível seca. Então, chegou chuva massiva, então cancelamos o Menegai 6. Porém, eu disse, não se preocupem, eu voltei com a glória do Senhor, aleluia! E eu disse que porque eu voltei com a glória do Senhor, eu agora, a palavra é agora, eu vou começar a levantar aleijados novamente, abrir os olhos dos seus cegos, abrir os ouvidos dos seus surdos. Então, agora veja, é exatamente o que eu disse que está acontecendo. Então, isto é muito poderoso, se alguém disser algo e isto acontece, você precisa ter medo daquele homem, porque aquele homem falou com o Senhor, certo? Então, sentem-se para que comecemos. Então, agora está começando. Eu creio que é 149 aleijados agora, aleijados em um ano. Cânia, você tem uma parte, a porção do leão, certo? E o ano nem terminou. Ah, obrigado por aquelas notícias, eu pensei que havia acabado. O ano nem terminou ainda. Então, você pode imaginar o que vai se tornar, certo? Muito sério. Eu só quero ouvir que eles... Muito sério. Uma menina aleijada. Esta é a menina que eu estava vendo. Você está certo. O Senhor estava me mostrando essa garota. Na verdade, ele me mostrou antes de eu voltar. Porque eu vejo... Eu disse que eu havia visto. Na verdade, eu vi ela enquanto ainda estava recebendo as folhas. Porque o Senhor disse, eu estou dando isso a vocês. Foi por isso que eu disse que uma perna esquerda, que é aleijada, vai ser curada. E ela está vestindo um vestido roxo, arrojado. Então, isso está muito poderoso. Estes são milagres bíblicos. Maravilhas bíblicas. Por isso que eu estou grato que vocês vieram. Não se preocupem com o espaço. Se apertem um pouquinho. Eu te vejo, minha filha. Não se... Não se preocupe com o espaço. Simplesmente esteja aqui. Vamos compartilhar o espaço. Algum ponto nós vamos começar a mover... A criar espaço. Aleluia. Esta é a casa que vocês construíram. Agora veja a glória do Senhor está na casa. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor. Vocês podem imaginar quando vocês são pais e vocês estão presos com aleijados como estes. Então, a história por trás agora. Os doutores agora, os especialistas, eles abrem. Os históricos médicos, os históricos médicos, é claro que os doutores estão sempre muito felizes quando eles veem tal coisa. Eles saem por si mesmos e disseram... Nos disseram... Disseram para nós que esta família seria impossível para eles. Então, nós vamos referir e indicar os nossos pacientes para você para que o seu Deus possa curá-los. Porque quando os doutores saem para fora, eles dizem que é necessário um transplante de cérebro. E não foi feito. Um transplante de cérebro. Porque o cérebro que está lá não é capaz de instruir os músculos e os nervos para dizer a eles para se levantarem. Colocarem esta perna para frente e colocarem a outra aqui. É por isso que quando você vê, quando eles começam a andar, parece que eles estão sempre tentando se equilibrar. Porque eles temem a altura. Ou que vocês aprenderam tanto sobre os milagres bíblicos. As primeiras coisas que eles temem é a altura. Porque eles estiveram no chão por tantos anos. Então, se vocês colocam ele na cadeira, quando você volta para eles, você descobre que eles estão de volta no chão. Porque eles temem cair. Eles temem a altura. Em outras palavras, quando eles se levantam, então eles temem a queda. Então, a primeira coisa que eles aprendem é a ter equilíbrio. Por isso que eles fazem assim com as mãos como asas. E se você olhar no serviço de cura, se fizermos um grande serviço de cura e você vê, quando o aleijado levanta, você vê que os pastores e os doutores em volta, eles fazem assim para o aleijado. Eles tentam ensinar a eles como usar as mãos. Aleluia! Para se equilibrar. Isto é muito poderoso. Um tempo muito maravilhoso na vida da igreja. Eu estou grato que o Senhor me enviou deste lado da terra, porque então é gratuito. E nós podemos alcançar o pobre e humilde povo do Senhor nos corações dos vilarejos da África. Ou então seria só para a Oklahoma. Mas quantos de vocês podem comprar um ticket de avião para ir para lá? Ai, ou eles querem que você pague tantos mil de dólares para cumprimentar o pastor desta forma. Ai, 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 ai. Dez mil dólares para cumprimentar. Que Deus mais caro que eles estão pregando, certo? Não é o Deus dos pobres. Eu estou grato que o Senhor me chamou dos corações dos vilarejos da África. Porque agora é gratuito e todos podem acessar gratuitamente. Aleluia! Os vilarejos da África. Aleluia! Então, Senhor, antes de começarmos, o Senhor queria apresentar, mostrar, fazer uma ilustração da sua última glória mais cara, mais cara. A última glória mais cara. Ele queria apresentar por conta do tempo profético que chegou. Então, o Senhor foi para toda a cidade de Nova York. Foram para San Ibala em Nova York. Naqueles lugares de Nova York, veio para Nova York Rádio, Chinatown. Aqueles palácios, as grandes casas, onde os mais ricos deste povo vivem. Todos os reis precisam ter uma casa lá. Então, ele estava procurando um lugar para trazer a sua última glória mais cara, porque traz o Messias. Então, ele não encontra nenhum lugar lá. Então, ele diz, eu preciso partir. Ele começa a fazer o seu caminho até Califórnia e pelo Vale Silicon Valley e Beverly Hills. Ele olha para as mansões enormes, palácios de reis. Ele está simplesmente buscando um lugar que é digno o suficiente, bom o suficiente para receber a glória, a tremenda glória que traz o Messias. Mas, quando os anciões de Israel, eles viram que olharam para a primeira glória, eles choraram. Mas, a última glória era ainda maior. Então, eles olharam as grandes casas com grandes carros. Eles chamam-se do que? Sunny roof. Moon roof. Os tetos de sol, totos de lua. Oh, você aperta um botão e o teto se abre. Então, ele estava buscando um lugar para derramar a sua mais cara glória que traz o Messias. Que traz o reino de Yahweh. Aleluia. Então, ele não encontrou um lugar lá. Ah, eu creio que ele disse, eu creio que eu preciso partir desse lugar e ir para Atlanta, Atlanta, Georgia, para ir para Atlanta, Georgia e ver se eu encontro. Ok, deixa eu me tentar agora Sidney na Austrália, porque me falaram que é poderoso lá. Por favor, me dê um momento. Então, ele procurou por Sidney, então ele disse, não, 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 deve ser Melbourne. Ele passou por Melbourne e foi para Perth, na Austrália, Brisbane e Adelaide. Porque ele olhou para as grandes casas e ele disse, uau, uau. Ele disse, uau, isto é sério agora. Estou procurando por um lugar real, de verdade. O que o senhor está procurando para que possamos ajudá-los? Os requerimentos, os detalhes, quais são os requerimentos, as necessidades. Então, ele disse, não, 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 eu vou para Nova Zelândia, Nova Zelândia. Então, ele checa lá, ele diz, eu ouvi sobre Suécia e Finlândia, eu estou indo para o norte. E quando ele foi diretamente para Esquivar, ele não passou por Helsinki. Falaram para ele que deve ser Vesquiland, os tops da sociedade. Ou deve ser Yavimpart, que é agora próximo da cidade, mas é como o subúrbio. Será que você não vai checar o Turco e Finlândia? Você precisa checá-los também e descobrir. Então, ele tenta em Stockholm. Eles disseram, não, 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 eu estou saindo daqui. Eu ouvi que em Johannesburg, há pessoas da Hollywood vivendo lá. Esta é a palavra. Então, ele foi para a Cap Town. Então, amanhã, amanhã, vai ser como um frisadinho, vai ser lindo aqui. Eu wonder se você preferir o calor africano ou o snow da Europa agora. Se você perguntar, eles disseram, por favor, deixe-me construir o meu coração aqui. Você diz que quando é frio, as pessoas também se tornam frio. A escuridão chega às 5h, 4h é escuridão. Menos três degraus, quando é oito da noite na Finlândia. Ela me escreveu um e-mail, dizendo, será que os mega profetas do Senhor podem orar para as pessoas na Finlândia? Eu sou uma professora e está muito gelado aqui. Está escuro nas casas. Será que eles podem orar para o povo da Finlândia também? E eu disse, claro, eu posso orar pelo povo da Finlândia. O povo finlandês. Então, Cap Town disse, não, não, não. Hads Kinderea é uma outra cidade. Esse é o caminho. O povo árabe é chamado de Alexandria. Alexandria, Alexandria, é onde as grandes conferências do Egito. Então, ele disse, e se eu for pela África? Talvez eu encontre algo. Aleluia! Aleluia! Talvez eu encontre algo. Estou procurando um lugar digno da minha última glória, porque esta glória é muito cara, eu não quero tomar chances. E quando ele vem nos profundos vilarejos da África, aleluia! Finalmente, Aleluia! Nosso Deus é um Deus humilde, muito humilde. Tome muito cuidado com as pessoas que vão entrar no céu. Tome muito cuidado. Nosso Deus é muito humilde. Há muitas pessoas que são aleijadas ao redor dessas cidades. Eles estão na cama. No entanto, são tops. Não! As camas, eles são de ouro. Com grande, tudo dourado, meu senhor. E ele não foi pra eles. Ele desceu para os caldeiros, as filarejos de miãs de vale em Bomet. Aleluia! Será que você pode apresentar Bomet, o aleijado que andou três dias atrás? Olhe isso agora. De Bomet. O coração. O coração da África, meu senhor. Ele disse, isso agora é digno para ser o pavilhão da sua glória. Aleluia! E se ele fosse um Deus caro, que iria ser necessário colocar dinheiro, milhões de dólares na mão dos seus profetas? Uau, 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 uau. Se ele fosse este Deus, oh, você precisa vir com o ticket de avião e fazer registros para as conferências. Três mil dólares antes de você vir. Eles até mesmo te dão uma companhia para fazer o registro. Então ele mostra a você os hotéis que você precisa estar. E uma grande van te leva para as conferências e tem ofertas. Ai, 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 ai. É uma prominação. Eles podem mentir para você porque os seus aleijados não estão andando nas suas casas porque você não pagou o suficiente. Ai, 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 ai. No entanto, o senhor me livra para os vilarejos pobres da África. E os aleijados estão andando no coração dos vilarejos. Olha o pavilhão da glória de Deus. Ele está dizendo isso é melhor que as grandes mansões de Hollywood. Um aleijado andou. Um aleijado andou. Muito sério. Será que alguém consegue ver o que eu vi? A escolha de Deus Tome muito cuidado Ele está dizendo que agora isto é digno da sua Glória tão cara Tão preciosa Que poderoso e maravilhoso Deus Agora todos podem tê-lo Até mesmo as viúvas e os órfãos Onde é que esse povo de Bomete Iriam conseguir tickets de avião? Eles não conseguem nem mesmo ter um Conseguir um visto para os Estados Unidos Eles não receberão Ninguém vai dar um visto aos Estados Unidos para eles Eles perguntariam onde você está indo? Ele disse não eu tenho um aleijado Ok você tem um aleijado E você diria O que você quer ir para a América? O que você quer dizer indo para a América? Você tem um plano de saúde para cuidar desse aleijado? Ou dinheiro para táxi? Não, não, não Eu vi que tem um serviço de cura lá Eles diriam Não, não, não Você quer ir lá e Eles não Nem conseguiriam um visto Ele está dizendo que seria É muito difícil Ai, ai, ai Negaram Ai, negaram o visto para a própria filha Desta amada e preciosa irmã É inacreditável E no entanto ela trabalha num hospital E quanto aos pobres então Imaginem Aleluia Eu estou grato que o Senhor nos enviou a vocês Muito poderoso É muito sério Então vocês das nações podem receber as notícias Que é um avivamento histórico e quebrou em recordes bíblicos Porque os servos do Senhor não partem Eles não saem do templo de onde eles vivem Eles simplesmente decretam o poder, meu Senhor Não tem limitação de espaço Aleluia Não depende do horário Zona de horário Ai, ai, ai Sobrepõe as regras das medicinas Da ciência Então vocês estão dizendo que Nós estamos prontos Aleluia Então estou grato que vocês estão aqui E podem levar essas notícias para as suas nações É tão poderoso que vocês puderam vir e sentar e assistir isso Para que vocês possam voltar e sentar com eles e dizer o que vocês viram Seria suficiente Aleluia Ela está dizendo Ela está dizendo E o que está vindo até para nós Os canianos ficam bravos quando vocês dizem isso Você está dizendo que o Brasil agora recebeu a porção inteira Ela está dizendo que agora o Brasil tem a porção completa Nós estamos vindo para o Brasil Nós estamos determinados para servir o Senhor em todo lugar Mas eu sei que uma vez que tivermos uma base lá Vamos alcançar a Argentina Buenos Aires A segunda cidade mais grande de Argentina Também é muito massiva Mas o Brasil tem Tem 5 Mais de 5 mil cidades E nós simplesmente Apenas alcançamos 5 cidades Então temos muito trabalho lá Também temos um programa na Europa América do Norte E os Estados Unidos Até o Chile Concepcion No Chile Também precisamos Travessar toda a Ásia Também o Senhor ontem estava falando comigo E dizendo Você pode imaginar O voo é de 22 horas E eu creio que eu estava aterrissando no Japão Aleluia Você pode imaginar 22 horas E eu sabia que era apenas 2 Quais horas Era o final da Ásia Eu estava aterrissando no Japão Um tempo muito sério Kenia Quando você tem isso Você toma e honra E honra Isto Tudo que o Senhor está buscando E assistindo Observando muito cuidadosamente É como você honra os seus servos A honra é chave Central Se você honrá-los Porque a glória Do Senhor Cobriu eles É ele mesmo Se você honrá-los Você vai receber tudo Mais o céu Até mesmo os tumores Até mesmo Problemas de sangue No cérebro No cérebro Vão ser curados Então o Senhor está buscando por honra E o Kenia parece que descobriu isso Apenas honra Então você vai ter tudo Mais Populando o céu Vocês vão popular o céu Então eu tenho Eu chamei minha filha Estamos trabalhando para que ela venha aqui amanhã E Leonard Eles estão vindo para estarem presentes nas próximas reuniões Que tempo maravilhoso Estamos tendendo o número 1 no Twitter Que agora é chamado de X Aleluia Número 1 no Kenia Aleluia Quando o Senhor visita Realmente É melhor que esteja nas tendências Porque você está falando de uma geração homossexual Meu Senhor Toda a cidade globalmente Celebrando homossexualismo Meu Senhor É inacreditável Mas agora Você pode ver a luz que ele trouxe No meio desta Desta trevas Certo? Sana Isto é muito sério Isto é muito sério Aleluia Este é o bispo Este é o bispo sênior de toda a Mombasa Aí o coração do povo de Mombasa Treme Nós temos uma noite muito cheia E amanhã eu vou cobrir sobre o arrebatamento da igreja Por isso que nesta noite precisamos terminar com o que estamos lidando Mbasa mkugua sana Ambao meleta Utukufu wa Jehova Ambao Kua visasi na visasi Tulitamani kuona Tukaishi Makanisani Tunaambiwa ya kwamba utukufu huko hapa Lakini hako kuona Hata kiwete kimoja Ambao ya liweza kuinuliwa Kulikuwa kumekauka Mapeta mwana kaleta manabi wate waku Sasa, atika vijiji Vijiji Unasema, hakuna kuitisha pesa Hata wanabia mungu hawaendi Hata ungependa kua patia kitu, uta wapata Wako mbali kabisa, wanamurisha kutoka mbali Lakini amriyo inangufu Aleluia Sasa imetenganishwa kabisa na ufisadi kanisane Kabisa Tukitaji chakula kwombe tumunga tu saidi Hata leoni kapigiwa simu na askofu Toromo From sabaki yakomba They brought sixty trays of eggs I think I saw Simu I saw an email or text It was forwarded to me Eu creio que eu recebi um e-mail que foi compartilhado comigo Oh, Deus me enviou Me permitiu viver dentro de uma casa Porque eu me vi nas visões vivendo no meio da floresta Mas ele me permitiu viver debaixo de um teto Mesmo com a minha aparência E também me proveu comida Eu estou chocado Uau, ele realmente só pode ser um bom Deus Que até mesmo no topo disse Agora ele me permite comer comida Obrigado, Senhor É por isso que você vê Nós dormíamos nos chãos dos aeroportos Sim, eu dizia a minha equipe Michael Nizwan e os tecladistas Porque também fazíamos serviços de curas E eu dizia a eles Por favor Graças a Deus Graças a Deus nos deu tickets Porque ele poderia ter nos colocado em um barco E ele continuaria sendo Deus Ele continuaria sendo Jeová Deus E lá no barco Quando as tempestades estão vindo Quase te joga Cinco metros acima E te joga para baixo novamente E você está chupando e lamentando E todas as lágrimas no teu estômago São esgotadas E você O barco acaba Parando na praia E você permanece lá por alguns dias Quando você cai do barco Os animais do oceano Os grandes animais Começam a passar perto de você Te cheirando Os animais selvagens Os grandes Eles vêm te cheirar Naquele momento Enquanto você está no meio do oceano E aí o Senhor continuaria sendo Deus O Senhor Isso não faria com que ele não fosse Deus Então eu poderia dizer a minha equipe Não O chão do aeroporto é gratuito Simplesmente usa as suas bolsas como travesseiro E tenha certeza que você segure elas com a sua mão Porque todas as roupas estão lá Porque todas as roupas A Bíblia estão lá Para que ninguém roube Tire de nós Aleluia Porque às vezes Eu desejava que alguém Roubasse a minha Bíblia Você pode imaginar Eles iriam ler Eu não sei o que aconteceria Porque Estou levantando aleijados Desta forma Então dormimos no chão do aeroporto de São Paulo Agora é diferente Quando eu vou A polícia federal está me esperando No aeroporto Todos estão lá Uma situação muito séria Senadores Governadores É sério agora Mas todo o canto do aeroporto de São Paulo Nós conhecíamos Onde era muito gelado Nós Nós Entrávamos no chão para dormir Você tem que fazer isso Quando Deus te envia Ou então você se torna um pregador Que está dizendo Oh me traz 10 mil dólares Para Deus erguer o seu aleijado Isto é mentira Aleluia E tal oportunidade Maravilhosa Para dormir no chão Agora quando eu chego lá Todos estão me esperando No aeroporto A prefeita de Brasília Está lá Ela mesmo Me esperando Agora é diferente Mas você Que oportunidade de ouro Que eu tinha Para dormir Dormir no chão Do aeroporto Naquele dia Então era Uma oportunidade Tão dourada Se você sentir Falta de dormir No chão Se você Não dorme Não dormiu no chão Qual o seu testemunho? Então Porque você o ama Suficientemente O porto de Johannesburg Nós íamos por trás Da Da cozinha Pedir comida E os jovens Trabalhando lá Diriam Ei Eu sou um pregador Você pode orar Para nós Então Eles procuravam O restante Da comida Para nos servir Meu sim Isto é Poderoso Que o senhor Pode me enviar E ainda me dar Um 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 Uma Uma Refeição Ai Me alimentar Este realmente É um Bom Deus Ele não tinha Que fazer isso Alguém como eu Olha a forma que eu me Me pareço Eu vi a mim mesmo Mas eu creio que eventualmente Depois que a igreja é tomada O senhor Para fora Nas matas E eu vi Toda cidade que nós chegávamos Terremoto acontecia E prédios caindo Então nós não somos amigáveis Não somos seus amigos Estamos simplesmente ajudando A igreja de Cristo Para que Jesus possa vencer Nesta batalha entre o pecado e santidade Entre o diabo e o senhor Que o senhor possa vencer Este é o trabalho que estamos fazendo Ou então o nosso trabalho é com Israel Por isso que nós Quando viemos para o seu país A liderança de Israel Vem nos encontrar Eles sabem Eles estão cientes Aleluia Então Ela Ela diz Que o Brasil agora tem A porção incompleta Que Kenia Tira o seu coração dali Aleluia Por que você está tremendo? Nós precisamos que o Kenia Também compartilhe Desta porção Aleluia Se ele realmente pode escolher Este coração Para ser O pavilhão mais Mais caro Que é digno da sua glória Meu senhor Então esse é um Deus Muito bom Esse é um Deus Que pode Resolver Destruir Coágulo de sangue No cérebro Certo? Ele pode fazer isso Aleluia Até mesmo Ar-condicionados Está chegando Ele não tinha que nos dar Ar-condicionados Mas cinco ar-condicionados Estão vindo Ele pode levantar Nossos aleijados E ainda nos dar Conforto Ai O que que é isso? Este é um Deus Muito poderoso Então devemos adorá-lo Para sempre Devemos amar Este Deus Para sempre Certo? Não há nenhum Outro Deus Como Jeová Aleluia Nós dizemos que Este canto conheço a Hili para aqueles que estão em outras nações, que por causa desta bondade que vimos, que o Evangelho de Jesus avance com fogo. Aleluia, podem se sentar. O Evangelho de Jesus avance com fogo. O Evangelho de Jesus avance com fogo. Para ontem, para ontem. Ok, então nós formamos grupos. Diga a eles, se vocês querem este avivamento, venha. Porque se você olhar para a condição dos Estados Unidos, eles realmente precisam deste avivamento. Muito. A igreja caiu e estão em outro Evangelho, em Houston, Texas. Um outro Evangelho. E você sabe que são eles que trouxeram o Evangelho da prosperidade e saturaram a terra. Então agora é tempo. Eu sei que eles vão tentar me decapitar. Pelo que eu estou prestes a dizer, quando eu vou para a Europa, normalmente eu digo a eles, vocês europeus. Eu disse isso na Holanda, em Amsterdã, na conferência que estivemos lá, eu disse, Peus, vocês vieram para a Europa e vocês arriscaram suas vidas. Você pode imaginar, eles entraram em botes no oceano, vindo para a África. E eles disseram, não, 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 nós precisamos chegar lá. Precisamos chegar. E vocês chegaram na África, e vocês encontraram doenças como malária, e não há cura para aquelas coisas, são doenças tropicais nisso. E alguns deles morreram. E quando vocês chegaram, vocês disseram a eles, não, 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 nós viemos parar com isso. Pare de adorar o elefante. Sabemos que é um grande animal, mas não é Deus. Pare de adorá-lo. Pare de adorar lagos e montanhas e rios. E vocês disseram a eles, Jesus já foi para a cruz e morreu por você e se ressuscitou. Então eles abriram escolas, São Pedro, São Maria, Santa Maria. Então alguns dos europeus morreram com malária, alguns morreram por leões. Então eles se arriscaram por todas as suas almas. Vocês estavam adorando montanhas, lagos, rios, elefantes. Esse animal é tão grande. Você só pode ser Deus. Não. Eles o removeram, vocês disseram. Removeram a África disso. Mas agora, nestes dias, A Europa trouxe luz ao continente de trevas da África, mas agora Deus trouxe luz para o continente da África e está levando de volta a Europa. Quando africanos costumavam adorar elefante, cobras, aqueles grandes lagos, rios, árvores, a lua, montanhas, e o Senhor removeu eles de lá. Jesus já, eles trouxeram luz, Jesus já morreu e ressuscitou, mas agora o Senhor está nos levando à Europa para removê-los da adoração de boas estradas, boas estradas, bons edifícios, poderosas estradas, grandes trens, metrôs, hospitais tops, cirurgiões tops, planos de saúde tops. São coisas que estão impedindo que eles encontrem a salvação em Jesus. Eles não precisam de um horário inácuo, o avião, o trem, o metrô, chega sempre no horário certo, não é como, não é como, mas aqui nós precisamos orar, quantas horas você precisa viajar para chegar? Nove horas na estrada, na cura, e alguns não chegaram, alguns tiveram que passar a noite em Naivache, então desta forma vocês precisam de Deus, de Jeová, mas eu disse que a luz agora está chegando à Europa, porque eles estão adorando cartões de planos de saúde, então nós vamos lá e dizemos, por favor, não adorem o metrô, não adorem o psicologia, doutores, adorem Jeová, aleluia, Jesus é o Senhor. Ele disse que ele recebeu a notícia, já está me ouvindo, e as pessoas chamam ele e disse, umetajua, umetajua. E umetajua, você não sabe o que ele está falando? Maratá-tupale, sim. Ele está na palestra, não é? Muito obrigado. Então, hoje nós estamos com muita saúde aqui, amém. Então, muito grande hora. Eu digo, isso é sério, meu filho de São Paulo. Isso é realmente sério. Isso é tudo que eu ever wantedi a trazer lá. E, é, para poder trazer a poder de poder de Deus para uma geração de modernidade. À uma hora, eles não acham que Deus existia. Na verdade, a maioria dos eles não acham que Deus existia. Porém? Porque da forma a gente que Deus existia. Nós estamos juntos agora. Mas agora, o Senhor é restaurar a casa. Em nome de Jesus. Então, nós temos que comprar um césar. 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 Então, césar. E aí, tem que irá ficar com o café. Então, me deixa a handle o que eu estou fazendo. Porque amanhã, eu realmente quero que a ruptura duas dias. Mas, agora, o que é a key. César, o que é a clima. Aleluia. E com toda a joya, o que é a serve-se. Nós somos always joyos. Mas, sempre nos perguntamos, quem somos nós, quenianos? Quem somos nós? A mesma língua, enterrando nações. As pessoas tentando desenterrar os seus filhos. Porque foram massacradas parte da cintura para baixo. E as crianças chorando. Mamãe, não me deixe. É isso que mães estão fazendo, mas... Do outro lado, lá fora. Mas, aqui no Quênia, as mães estão vendo seus filhos sendo visitados. Então, quem somos nós, quenianos? A mesma língua. Destruindo pessoas de um lado e abençoando pessoas de um outro lado. Vocês vão tomar isso como garantido? Não, 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 não. Nenhum tolo faz isso. Ou então, vocês vão se machucar muito rapidamente, certo? Então, vocês vão tomar isso seriamente. Então, nós queremos começar uma jornada aqui. Ontem, nós vimos que quando o Senhor diz em Apocalipse, capítulo 14, onde Ele diz que Ele passou a foice e colheu a safra da terra, nós notamos que aquilo foi uma grande declaração. muito grande, muito profunda, certo? Isso significa que a safra está pronta. E nós vamos ler novamente aquela escritura, pois eu quero abrir mais para vocês. E eu me ouvir... Eu me ouvir na noite... Deixa eu me parar por aqui e compartilhar isso com vocês. Na noite, vocês sabem que eu vejo coisas antes. Eu vi esta celebração que tivemos hoje. Eu vi como vocês se vestiam. Então, vocês sabem disso. Isso não é novo a vocês. Vocês sabem que, às vezes, eu sei o que vocês estão pensando quando vocês olham para mim. É sobre... É astonizante. Então, eu vi o Senhor me usando a minha voz. Dizendo, deixe-me dar direção naquilo que o Senhor Jeová está dizendo. Muitas vezes, você sabe o que Ele faz. Ele me faz acordar enquanto ainda estou ouvindo essas coisas para que eu possa ouvir audivelmente as últimas declarações, as últimas palavras. Então, este lugar é muito sério. Ele está direcionando nações daqui para que vocês não possam lamentar, sofrer no pecado. Abortos na igreja. Não, 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 não aqui. Se casando, casando-se com uma segunda esposa, você tomando uma mulher, uma menina de adorado. O pecado sexual lá fora, de forma nenhuma. A história da igreja mudou agora. A honra e a autoridade da igreja está sendo colocada de volta. Aleluia! Muito, muito sério. Povo abençoado. Muito sério. Então, ontem nós vimos que há uma última glória prometida. Que o Senhor prometeu a última glória. Então, nós vimos claramente que Deus prometeu a última glória. E quando os filhos de Israel, os anciões agora, quando os anciões ouviram que a última glória seria maior que a glória do templo de Salomão, eles caíram de acordo com Esdras e eles choraram muito amargamente. Porque lembrou eles da glória tremenda, muito tremenda daquele templo. A glória daquele templo era massiva. Em espanhol eles dizem massivo. Lembram-se também de como o rei Davi é um grande nome em Israel. Não sei se vocês sabem disso. Rei Davi é um grande nome em Israel. Até mesmo tem um hotel de Davi onde os presidentes ficam em Jerusalém. Então, Davi é um grande nome. então o próprio rei Davi quando o Natão o profeta disse a ele que ele não poderia construir o templo então o que ele fez é simplesmente juntar os tesouros que seriam colocados naquele templo. O ouro os metais preciosos as pedras preciosas que seriam usadas nas paredes nos pilares tudo isso. de tal forma que agora quando o templo foi construído olhem para esta imagem então tudo foi preparado até mesmo as vestes dos adoradores foram preparadas muito bem centenas centenas de flautistas centenas daqueles com todos os tipos de instrumentos saxofones trombetas e tudo foi colocado em suas ordens respectivas você vê os líderes deste lado com suas próprias vestes tudo foi estabelecido e o tempo foi completo agora então os animais para abate foram trazidos aos milhares aleluia aleluia muito sério então quando tudo foi estabelecido e pronto prontificado olha isso até mesmo o abate de milhares de animais prontificados naquele dia se você lê as escrituras você ouve dizendo um massivo massivo a quantidade de sangue fluiu que se fala sobre Jesus que viria certo aleluia então a glória de Deus o próprio Deus entrou no templo então quando eles ouviram que a última glória seria maior que a primeira primeiro de tudo eles ficaram chocados porque o templo foi destruído por conta da apostasia não é então eles choraram amargamente porque lembrava eles da glória que eles tinham naquele tempo o esplendor daquele templo a majestade real de Deus que foi manifestada lá que apareceu naquele lugar aleluia então eu disse que o senhor estava essencialmente dizendo que o próprio rei da glória viria agora estamos juntos que o rei o próprio rei da glória agora viria nós vemos no livro de Isaías capítulo 9 versículo 6 que ele viria e iria habitar seus corações como preencheria seus corações o Espírito Santo habitaria na humanidade como templo de uma forma muito única somente dada a igreja na era da igreja estamos juntos e nós vimos claramente que quando ele veio quando ele veio e apareceu ele então prometeu a eles no livro de Atos capítulo 1 versículo 8 que não deixe este lugar até que a glória venha do alto o poder a visitação não é você se lembra de que em Atos capítulo 2 o Pentecoste veio e agora o Pentecoste deu poder a igreja empoderou a igreja então após isso ele prometeu a última unção se você for para o livro de Malacai capítulo 4 ele diz que eu viria este que está falando com você todos globalmente sabem então a Bíblia prometeu que eu viria isto é uma coisa muito grande também que a a Bíblia promete que alguém viria e quando ele viesse você veria os seus as suas marcas bíblicas ele teria autoridade para vir adiante e comandar o céu o céu obedeceria em menos de um minuto antes do tradutor terminar chuva não importarias não não importa não importa quanto quantas não depende de modernismo nem nada 15 vezes porque o Senhor te enviou até mesmo chegando no aeroporto e você ver os pastores mais sênios membros do espalhamento em Peru dizendo bem vindo homem de Deus a nossa nação para que você possa abrir o céu eles ouviram a profecia que eu dei na Itália eles ouviram e então aconteceu então isto é sério que a Bíblia pode prometer alguém e então esta pessoa aparece isto também é também extremamente sério e você percebe que ele localizou colocou a última glória em nós isto é claro globalmente até mesmo quando ele chama Deus o Deus o Pai quando eu chamo Deus o Pai na nuvem ele vem lembre-se que até ontem eu disse que eu acabei de vir do céu eu usei a palavra dizendo eu disse que o avivamento cresceria eu disse que o eterno sangue de Jesus fluiria aqui para alguém falar desta forma olha o contexto que ele tem contato com a árvore da vida e a árvore da vida é a eternidade então ele prometeu a última unção para a igreja a última unção a última glória precisa ser manifestada nas suas casas porque não é uma história não é brincadeira se a última unção veio e você tem um tumor ou coágulo de sangue precisa ser resolvido deletado não é brincadeira não tem histórias aqui precisa ajudar pessoas quando ela é manifesta HIV curado é tremendo até mesmo os doutores vêm e o governo o governo permita que testamos novamente os pacientes os pacientes então Deus prometeu o Senhor prometeu a última glória a última unção e olha o número de doutores que estão aqui doutores tops um deles está responsável a organização do Reino Unido levou eles para Tanzania então são doutores muito sênios eles são treinados nos Estados Unidos diretores de serviços medicinais medicais então são pessoas muito sêniores como o doutor Koromo Kuchi ele é um especialista de HIV ele conduz um programa então quando um paciente é curado eles respondem aleluia a última glória não é brincadeira eu não sei que tipo de igreja vocês têm ido porém a última glória não é brincadeira oh yes assim as brincadeiras estão fora agora sem pagamento ainda aleluia é muito sério quando o senhor visita não é brincadeira então os doutores saem para fora doutores sérios doutores muito sêniores e sérios eles saem para fora e testam testam os pacientes e eu insisto para que eles levem a um outro nível para PCR de DNA claro com a permissão dos pacientes nós seguimos estas estas leis certo e é claro que eles querem que todo mundo publique isso também então você pode então eles querem vir e checar quando que esse doutor quando que esses pacientes foram infectados pelo vírus quando foram curados eles também encontram as medicações que eles usaram tomavam é uma coisa muito muito séria aleluia Jesus é o senhor e esse é o sistema que você vê ele construído no Brasil agora é por isso que nós temos um número de doutores ao meu redor doutora Denise e todas as doutoras trabalhando muito 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 poderosamente até mesmo o governo disse que traria doutores na reunião de Rio de Janeiro com o Senado certo então agora eles entenderam você precisa trazer doutores para que a glória de Jesus seja voltada na missão ela estava na missão de Rio de Janeiro então prepare-se para a missão de 2º de Fevereiro então você pode imaginar assim que saímos de Índia já estamos correndo para São Paulo em conexão para o Rio de Janeiro agora mesmo conforme falamos todos os pastores repitam o que você disse não mas agora isso é a lei que eu estou ouvindo para uma palavra não 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 isso vocês esta é a porção completa então é muito grande lá ele está ele está servindo com a sua esposa que é doutora também para ser bispo João Rafael então Brasil você está dizendo não se esqueça de nós sim meus pais nunca se esqueça nunca se esqueça de nós nós precisamos de vocês muito poderoso Brasil nós fizemos fazemos então agora mesmo eles estão no Rio de Janeiro porque normalmente nós estivemos em um café com pastores no Rio de Janeiro na última semana e eles disseram não, não, não não somente nós mas o pastor que está está debaixo de nós então eles chamaram todos os pastores isso é sério então nós estamos tão abençoados que eles estão fazendo isso sim eles conduziram uma grande conferência Ei Kenia onde que você para onde vocês vão correr olha o fogo ela está dizendo que eles estão tomando a porção completa mas será que o Kenia pode sempre compartilhar nossa porção a arcebispo Luciano de Toledo diz sim com certeza é nossa família eu sei que estamos estabelecendo a sede no São Paulo e no Rio de Janeiro são todas populações mas nós decidimos que São Paulo é mais central então agora povo abençoado estávamos então lidando com a última glória certo e vimos que quando a última glória vem ela madurece é por isso que ontem eu li de 1 João capítulo 3 versículo 2 sobre a glorificação e o arrebatamento e é por isso que em minha declaração final Filipenses 3 a glorificação a glorificação da igreja para entrar na eternidade e eu terminei eu sou aquele quem leu 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17 o arrebatamento a cascada do arrebatamento da igreja a entrada da igreja o evento que eu vi por que eu fiz isso porque eu disse que a última glória não é para se sentir bem para emoções é para levantar aleijados para quebrar o jugo escreve então propósito de tudo isso para apontá-los para o Messias que está vindo propósito de tudo isso é para ter certeza que vocês sejam glorificados a última unção para amadurecer preencher o grão para que vocês agora possam entrar na glória por isso que eu quero avançar esta conversa pois tenho tanto hoje eu preciso terminar hoje porque amanhã nós temos arrebatamento a razão principal pela qual o Senhor nos enviou a vocês aleluia e vocês veem servo do Senhor glorificado em que sumo os dois profetas do Senhor ali rádios agora vocês precisam revelar a eles que são dois o tempo chegou para vocês se revelarem que vocês são dois e eu disse como como vamos dizer a eles que somos dois vai complicar a forma com que lidamos com eles vocês veem então o Senhor disse não, não, não vocês precisam dizer que vocês são dois mas eu disse que seria tão complicado para eles entenderem isso porque eu dizia eu via a mim mesmo falando com com outro com outro eu lá e havia muitas abelhas caindo do outro eu lá as abelhas é a ira o julgamento de Deus atingindo as nações mas quando o tempo chegou e o Senhor disse agora vocês precisam dizer a eles que vocês são dois então agora finalmente vocês veem o Senhor o próprio Senhor disse agora eles precisam ver então você ver aquele que é glorificado então quando alguém disser a vocês que eles vão para o céu e encontram Deus eles não podem ir em um corpo físico eles precisam ir no corpo eterno corpo glorioso então ele pode falar com Deus porque Isaías chorou acabado arruinado João também então você pode ver dois ali um maior do que mais alto que o outro então você vê glorificado transfigurado e também em Helsinki na Vilândia você vê agora entrando na glória total do Senhor mas aquela transfiguração o Senhor fez de propósito para que vocês possam ir para a Bíblia e entender quem é que retornou porque somente dois são transfigurados com o Messias em total três somente são transfigurados o Messias e os seus dois profetas então o Senhor estava tentando te ajudar para você ir para a Bíblia e conhecer quem que chegou e todos sabem agora globalmente e nenhum queniano pode clamar que não sabe até mesmo no serviço de cura em Helsinki e eu dei a profecia antes de eu ir para lá que eu vi o Senhor me glorificando mas o Senhor deixou um pouco da cabeça descoberta a glória só veio até o ombro para que pudesse me identificar e você vê no vídeo que conforme a glória está está movendo na minha frente desta forma como uma nuvem o vídeo é inacreditável lembra-se que tinha uma mulher com os joelhos curados em Helsinki tremendo olhos cegos a glória está vendo movendo é inacreditável e esta uma com o joelho quebrado que foi curada aleluia então de qualquer forma agora vocês sabem quando alguém diz eu me encontrei com o Senhor nenhum escândalo de dinheiro de brincadeira os aleijados precisam se levantar deve haver evidências coágulos de sangue precisam ser curados novos corações precisam ser criados uma nova pele sim sem brincadeira nós agora precisamos preparar a igreja então agora nesta noite eu quero lidar com outra coisa esta glória a última glória lembra que ele disse que seria maior não termina com preparando a igreja então glorificação mas vai até o templo do milênio onde o próprio Messias estará naquele templo eu já vi aquela tremenda estou em Jerusalém então repentinamente todos vêm e se curvam para adorar então eu vi o Messias todos vão lá embaixo e começam a adorá-lo então eu vi esses eventos então agora eu quero tomar um outro aspecto e caminhar com vocês seja lá de onde vocês estejam sintonizados globalmente Apocalipse capítulo 14 com muita alegria nós viemos com muito amor também com muita alegria em espanhol muito gozo aleluia estão todos sintonizados em seus milhões os portugueses e os espanhóis também e na Uganda eles estão dizendo muribatiano ou você diz muribatiano muribatiano estão todos sintonizados sim eu preciso alcançar todos eles aleluia aleluia ele tem glória sim Apocalipse 14 começamos nesta noite novamente isso que estamos tratando isso que estamos falando lembra-se que o evangelho eterno para aqueles que acabaram de chegar estamos apenas tratando com o verso 1 e 5 e versículo 6 até o versículo 14 que é o evangelho eterno nós vimos que são os anjos evangelísticos nós chegamos lá porque a visão de 8 de dezembro do ano de 2001 a noite o Senhor baixou para mim um úpito de madeira do céu esta é uma coisa muito séria para alguém dizer muito séria provavelmente no ano de 2021 muito séria alguém que se parece alguém como eu vim dizer que o Senhor baixou um púlpito de madeira para substituir aquele púlpito de vidro que está lá e quando eu peguei no púlpito a mão de Deus Pai estava ainda no púlpito em outras palavras a restauração do púlpito é tal dever enorme que ele mesmo precisa estar envolvido nisso porque você está simplesmente falando da eternidade de nações porque do púlpito é de onde a mensagem é pregada que as nações possam entrar mas se não é pregada bem esta geração moderna todas vão fritar assar no lago de fogo e o maior problema no lago de fogo é não ser capaz de respirar eu disse a vocês a incapacidade de respirar você não consigo respirar e quando você grita o fogo entra os seus tumões e queima eles e você faz isso com dor máxima eternamente por isso que o púlpito é tão importante quando é pregado o evangelho é correto então todos os meus filhos e filhas vão abandonar a imoralidade viver em santidade e entrar lá em cima em eternidade e paz eternidade de paz e felicidade porque eu sei que no Rio de Janeiro eles não estavam cientes muito sério todas as nações precisam entrar todos então nós vimos que aqueles anjos o primeiro está pronunciando o evangelho eterno então usamos isso para fazer um marco como a nossa vara de medir para medir com o evangelho sendo cegado hoje será que é o evangelho eterno do Senhor o evangelho que traz o evangelho eterno o evangelho eterno por que que é eterno por que que é eterno porque tem essa tremenda eficácia poder para libertar a humanidade para a eternidade vida eterna Deus certo e também vimos que este evangelho foi desenhado projetado por Deus muito antes da criação então nada nada pega o Senhor de surpresa estamos juntos o Senhor está sempre ciente Ele sabia que a humanidade cairia Ele viu que este é o evangelho que 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 seria quando o Senhor avança para o verso 8 Adão onde está você Gênesis 3 não significa que Deus era cego e não via onde eles estavam nenhuma sempre alcançando aos seus filhos caídos este é o evangelho eterno o evangelho da graça e nós vimos que quando havia sacrifícios de animais no 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 templo antigo não quero dar muitas informações para não te sobrecarregar mas quando havia sacrifícios no antigo templo sacrifícios de animais no antigo testamento este é o evangelho que estava sendo pregado lá por isso que você tem os santos do novo testamento você lê a hebreus vinte vinte e sete que eles tinham fé eles tinham fé eles creram que quando eles sacrificavam o animal então aquele animal substituia a morte morreria no lugar deles se é se não tem defeito se o animal está sem defeito sem sem marcas sem nenhum defeito e é uma representação do messias do sangue de jesus que viria e limparia eles purificaria eles muito sério povo abençoado e ele está dizendo aqui muito claramente que o primeiro anjo prono anuncia que somente Deus é a dor em outras palavras se você pregar o evangelho eterno muito bem você nunca terá hinduísmo islam islamismo budismo isso todos irão adorar somente jeová se você pode conseguir pregar tão bem nestes nessas comunhões de pastores não faça isso aqui Jesus ele é ele é último máximo ele é deus então você não pode misturá-lo com pessoas que adoram vacas seja lá o que mais você não pode fazer isso nós adoramos jeová nós não você não combina isso com alá o deus dos meus humanos somente deus somente jeová é deus estamos juntos e só há um caminho para jeová que é cristo jesus nosso salvador pra mim eu chamo ele de nosso abençoado salvador aleluia então nós vimos que há um segundo anjo que anuncia que a babilônia caiu e ele ele chama a separação e é uma grande similaridade entre a babilônia caída e a igreja presente então o terceiro anjo vem falar com aqueles não obedecem o evangelho a fumaça do seu tormento no lago de fogo nunca para dura para sempre em outras palavras entanto portanto no tempo quanto deus vive você está gritando a santo no inferno gritando desesperadamente ai 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 desta forma eternamente quem é que deseja isso desta forma eternamente não é brincadeira quando você vê o senhor nos enviando aqui aqui para parar vocês de marchar para o inferno não é brincadeira Nós vimos que vemos este momento tão disturbante Onde as pessoas que estão lá no inferno podem ver aqueles que estão aproveitando no céu Aleluia, então lidamos com a safra, o que nos trouxe a última glória Então vamos novamente, para que eu possa abrir mais coisas para vocês Vou abrir para vocês Versículo 14, Apocalipse 14, versículo 14 Ele diz, Olhei, branco e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem Ele estava com uma coroa de obra na cabeça e uma coisa afiada na mão Nós descobrimos que em sua religião é chamado de Mudo 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 Umas palavras, Aleluia Aleluia Então, Mundo Ele está dizendo aqui, que ele tinha uma foice afiada na sua mão Versículo 15 Então outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz aquele que estava sentado sobre a nuvem Lembra-se que ele tem uma coroa dourada, certo? Para que vocês saibam quem ele é E ele diz, tome a sua foice e faça colheita, pois a safra da terra está madura Chegou a hora de colhe-la Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice pela terra e a terra foi cifada Tome muito cuidado Tome muito cuidado Porque, olhem isso agora Isso que está acontecendo entre Apocalipse, capítulo 14 Você sabe como morrendo o capítulo 14 é? As bestas, o anticristo E o rico, bilionário, falso profeta que vai entrar no profeta e colocar a imagem da besta no templo Por isso que eu disse que ele precisa ser judeu para poder acessar o templo e colocar a imagem da besta dentro do templo Mas você também sabe que ele é rico, bilionário Do tipo de um militar Eu já vi ele Ah, eu já vi tanto, então prepare-se para o arrebatamento Para o arrebatamento Eu já vi a dispensação após o arrebatamento E ele tinha esse chapéu de militar De oficiais de alto rank Eles tinham esses chapéus Um rank muito alto E o Senhor me mostrou ele Esta visão, olha para isso agora Nesta visão O Senhor me colocou em uma estrada, em uma rua E eu estava olhando para a frente Então o Senhor me mostrou a igreja de Cristo Ele me disse, vá dizer a eles Para se prepararem Porque o Messias está vindo Então eu parti Quando eu parti Para ir dizer a eles O momento que eu ganhei contato com a igreja Desta forma O arrebatamento aconteceu Eles desapareceram Então Havia muita confusão Lembre-se que quando o arrebatamento acontece Haverá Muita confusão Por conta dos seus amados Que irão desaparecer As roupas Os sapatos Que ficaram aqui De repente Eles vão partir Que eles estejam No ônibus Em suas casas Do escritório As roupas Ficaram para trás Os pilotos Em um avião As roupas Vão ficar Continuar lá Então havia confusão As pessoas Estavam indo Para a polícia Perguntando pelo seu povo Os amados Seus amados Perdidos Então havia dois homens Fazendo uma transmissão Vestindo uma Camisa branca Com pequenas flores Uma camisa Uma camiseta Dois E eles que estão fazendo Esta transmissão Eles estão falando Então Não Foi o arrebatamento Que aconteceu Mas Infelizmente Eles permaneceram Certo? Você pode imaginar Eles estão Trazendo informação Mas eles mesmo Permaneceram Eu estava olhando Naquela visão E eu dizia Que pena Que esses dois Jovens permaneceram Ficaram para trás Então É um arrebatamento Que aconteceu Então As estações de rádios Estão transmitindo Veja Abre suas bíblias Vocês vão ver lá Então Olhe para isso agora É claro Que esta Estrada Estava indo Para esta direção Então Após o arrebatamento Acontecer Então Há uma junção Aqui Que vira Desta forma Quase virando Para trás Então Há uma casa Aqui Uma pequena rampa Aqui E um pequeno shopping Um pequeno mercado Então Quando eu Subir lá em cima Eu encontrei Eu vi Os dois Principais Lá Um deles É aquele Falso profeta Que será Aquele Milionário militar Que vai Implementar A adoração A satanás A adoração Ao anticristo Que é a adoração Com satanás Foi aí Que eu vi Aqueles dois principados E eu vi Aquela mulher O senhor me trouxe lá Para que eu pudesse ouvir Pudesse ouvir Então agora Eles estavam falando Com uma mulher Duas delas Por isso que eu pude Dois deles Por isso que eu vi Aquele chapéu Aquele Poné que ele usa De militar E eu não quero Compartilhar muito Até mesmo A complexidade Da pele Não quero dar Mais do que isso Então Ok Eu vou Compartilhar isso Mais tarde Então eles falam Com aquela mulher E o senhor Me traz lá E eu ouvi eles Interrogando pessoas Antes de eles Entrarem naquele mercado Eles interrogam Aquela mulher E eles perguntam Por que Que eu creio Que você Era uma pastora Ela disse Não Eu nunca fui pastora Eu não sou pastora E ele disse Você nunca foi pastora Por que eu sinto Como se você Fosse uma pastora Eu creio Que eu vi você Pastoreando E ela continuou Negando Negando Jesus E o senhor Me fez saber Que ela é uma pastora Ela era pastora Isso é tão ruim O quão ruim será Então após isso Ele coloca a marca Nela Então ele diz Ok Você não é uma pastora Ela diz Não de forma nenhuma Você não conhece Jesus Ela diz Não, não, não Sim Ela negou Então ele diz Ok Então vai Faça a compra Mas algo me diz Que você era uma pastora Ela sabia Que se eles soubessem Eles iriam Matá-la Então ela Sobe No mercado E compra Coisas Mas a saída É E você passa Entre Depois que você pagar Tem um muro ali E depois você sai Então isto vai acontecer Aquele dia Será que estamos juntos? Por favor Preparem-se Preparem-se Será tão ruim Que pastores Irão negar Jesus É inacreditável Então esses jovens Também ficaram para trás Mas em Apocalipse Capítulo 14 Ele diz Que há uma safra E há uma foice Há uma colheita Mas eu quero ler Sobre o segundo grupo De pessoas Então abrirei para vocês Sobre isso Então vamos ler Do versículo 17 Ele diz Outro anjo Saiu do templo Dos céus Trazendo também Uma foice Afiada E ainda Outro anjo Agora olhem isso O primeiro Nós vemos o próprio rei Com uma coroa E com uma foice Em sua mão Agora Nós vemos Um anjo Com uma foice Estamos juntos Agora Outro anjo Saiu Ainda outro anjo Que tem autoridade Sobre o fogo Saiu do altar e patrou Em alta voz Aquele que tinha A foice afiada Tome a sua foice Afiada E aí Achute os cachos Da videira Da terra Porque as suas uvas Estão maduras Elas foram O anjo Passou a foice Pela terra Jantou as uvas E as nossas Lagar da ira De Deus Elas foram Pisadas No lagar Fora da cidade E correu Sangue do lagar Chegando ao Puro dos Frios Dos cavalos Em uma distância De mil e seiscentos Estádios Você pode imaginar O cavalo Que eu vi Que virá Para Jerusalém Não é um cavalo Normal É um cavalo Enorme Então Isto é muito sangue Até o truco Dos frios Dos cavalos É muito sangue Se você for para Megidon E você medir O vale Em termos de quilômetros Você pode literalmente Medir e descobrir Quanto sangue será Que vai fluir De lá Porque isto agora É armagem Então Então agora Eu quero Que lhe demos A sua passo Com esses dois grupos Vem comigo Para o livro de Mateus Camilo 9 Ainda estamos juntos Vocês ainda amam Deus Ele ainda me ama Ou não me amam Vocês ainda me amam Aleluia Aleluia O livro de Mateus Por favor Capítulo 9 Mateus capítulo 9 Lembra-se que vocês Não precisam me amar Certo? Eu não preciso disso Sim Porque eu preciso Prepará-los para o rei Com esta língua Eu afundei Muitas nações Muitas nações Eu acabo Somente no Haiti Eu matei Mais de 200 mil Então esta é uma língua Muito terrível A língua do senhor Certa? Este não é seu amigo Keniano Ou irmão Ou irmã De forma nenhuma Por favor Prepare-se e entrem Olha o que eu fiz Que fizemos no Haiti Foi inacreditável Estão vendo Nas suas telas Foi inacreditável Veja o que fizemos Com o Haiti Noite E eu fui lá Avisá-los Fui de cidade A cidade Após isso Eu partir Então minhas palavras Se tornaram Realidade Então Mateus capítulo 9 Estamos lendo Versículo 35 ao 38 E ele diz o seguinte Ele diz 36 36 Ao ver as multidões Teve compaixão Delas Ele teve o que? Compaixão Misericórdia Piedade deles Me acompanha nisso Porque estavam Aflitas E desamparadas Em outras palavras O clima Era terrível As condições Era terrível Como se alguém Estivesse tratando Novamente Versículo 36 Ao ver as multidões Teve compaixão Ou seja Ele amou Piedade Teve compaixão Delas Misericórdia Em outras palavras Porque estavam Aflitas E desamparadas Como ovelhas Sem pastor Olhem isso agora Então disse aos seus discípulos A colheita é grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam portanto Ao senhor Da colheita Que envie Trabalhadores Para sua Colheita Será que estamos juntos Por que eu li isso Por que eu li isso Eu li isso Para que vocês Porque vocês Podem se confundir Quando vocês lêem Apocalipse 14 Sobre a colheita Acontecendo ali E o juízo Há dois grupos O lagar As uvas Sendo massacradas E a colheita Do trigo Certo? Foquem em mim um pouco E ele está dizendo aqui Muito claramente Que Jesus Sempre Até mesmo Desde Mateus capítulo 9 Quando ele fala Sobre colher A colheita Ele está essencialmente Querendo dizer Falando Sobre Juntá-los a si mesmo Será que estamos juntos Agora? Ele está Até mesmo dizendo Que há Poucos Trabalhadores Poucos Trabalhadores Uma falta De trabalhadores A razão pela qual Estou dizendo aqui É porque A escritura que estamos Lendo em Apocalipse 14 Entre Versículo 14 E ao 15 É o reino Os juízos Das taxas Acontecem ali É inacreditável Certo? Aleluia Passo a posso Porque eu disse que Quando fazemos isso em São Paulo Em Rio de Janeiro Ou Brasília Ou em Pontal do Araguaia Campo Grande Quando fazemos isso Em outros lugares Sidney da Austrália Não temos tempo Para abrir Para vocês Desta forma Nós convidamos vocês aqui Para um café E um bolo Para que possamos Tomar vontade Para que eu pudesse Para que pudéssemos Abrir tudo isso Para vocês Para que vocês Possam se tornar Mais Enriquecidos Então vocês Estão vendo Claramente Que quando Jesus Falou sobre colher Ele sempre quis dizer Olhê-los Dá-los a si mesmo Como aqui vocês veem Que ele viu eles E eles parecem como Ovelhas sem pastores Em outras palavras A colheita é grande Mas os trabalhadores São poucos Não há trabalhadores Em outras palavras Que os corações Estão prontos Para recebê-lo Aleluia Vocês se lembram Recentemente Quando o Senhor Nos usou Para erguer Um aleijado Em um vilarejo Islã Foi chamado Quilango Quale Vocês se lembram Muito bem Quando Mohamed Dilma O aleijado deles Que com um comando Quando ele se levantou E andou Naquele vilarejo Veja isso Todo vilarejo Saiu para fora Como tempestade Olhem isso Ouçam isso Eles saíram para fora E começaram a cantar Nós estávamos certos Mungueto O Deus Dos profetas do Senhor Esses muçulmanos Que nunca adoraram Jesus Mas foram ensinados A odiar Jesus Mas por enquanto Seu próprio aleijado Começaram a andar Eles então pediram Um ônibus Três Cento pessoas deles É inacreditável E esse aleijado Andou por quatro quilômetros Pela primeira vez E eu queria dizer A eles Para andar Somente um pouco Eles Não, não, não Eles andaram Por quatro quilômetros Aleluia Para estabelecer O sangue de Jesus Sangue do Cordeiro Aleluia Então trezentos deles Pediram por ônibus No domingo Envia-nos Ônibus Para que possamos Vir ao culto Virmos à igreja Mas esta igreja Pertence Esta igreja que pertence A estes santos profetas Que está fazendo Estes santos Este santo trabalho Eles disseram Nós queremos remover Nossos sapatos O senso de entrar Na igreja Trezentos muçulmanos Receberam Jesus Em outras palavras A colheia está pronta É grande Mas são poucos Trabalhadores Pessoas querem receber Jesus Mas a razão Pela qual estou lendo Isto para vocês É porque Vocês podem acabar Tendo um mal Entendido Que as escrituras Que estamos lendo De Apocalipse 14 Ao 16 Entre o Terrível juízo Que vem pelas Taças de juízos Que você vê A sequência Em Apocalipse 15 Por isso que Jesus O Senhor Estava dando a João O entendimento Ou então Vocês podem Se confundir Não Nós estamos No meio de juízo E tudo isso é juízo Não De forma nenhuma Porque vocês Vê O Senhor O Cristo Com a coroa Agora Ele passou a foice E ele fez o que? Desta forma E juntou A si mesmo Ele não Juntou Para espalhar Tome Muito cuidado Estou apenas Tentando te ajudar Porque eu sei Um pouco mais profundo Mas não quero Jogar tudo em vocês Mas quero Te estabelecer Nisso Para que vocês Estejam claros E limpos Ou então Vocês vão pensar Que este é o tempo De juízo Então os dois Fez a juízo Será que significa Que um outro arrebatamento Vai acontecer Isso significa Que Isso significa Que É um juiz Investigativo Porque se você Ler o livro De Daniel Capítulo 7 Você vê ele Subindo ao céu Com a nuvem Daniel 7 Se você ler Do versículo 9 Ao Versículo 14 Você vê ele Aparecendo Em uma nuvem E ele é conduzido A sua presença Jeová Yahweh Meu amigo Ele é conduzido A Yahweh Meu amigo E o Senhor É conduzido A ele Ele recebe Um trono E livros São abertos E é claro Que ele recebe Autoridade Poder Domínio Reino Ele recebe Tudo isto Ele recebe Ele recebe Isto Mas o que eu estou Dizendo É que aquele Chume Que você vê ali Está acontecendo Em outro lugar Está acontecendo No céu Então você também Poderia dizer Uau Aqui há uma Colheita Para ir Para esmagamento Armagedão Quando ele vem Na segunda vinda Que eu já vi Mas e quanto a esses Que ele junta Que é entre o juízo Será que isso também É juízo Se não Isto só pode ser O arrebatamento Mas ele Ajuntando a si mesmo Então será que ele está Dizendo que o outro Arrebatamento Acontece ali Porque lembre-se Que ele está no céu Ele está nas nuvens Ok O que eu quero Que vocês entendam É o seguinte Se vocês leem O livro de Apocalipse Você vê o seguinte Eu quero te entregar Coisas muito profundas Então caminho comigo Pósito Quero que vocês Sejam enriquecidos E fortes nisso Então No livro de Apocalipse Vocês veem O seguinte Que há tanto contato Entre a terra E o céu A terra E o céu A terra E o céu Por exemplo João Lembra-se que Quando João está falando Com João Nesta época É na era da igreja Entre Pentecoste De Pentecoste Até o arrebatamento Então ele está falando Com ele a respeito Da igreja na terra Mas você vê que No capítulo 1 João está no céu Ele vê Cristo Na sua glória Da segunda vinda Vocês se lembram disso? Então ele cai como morto Me acompanham nisso? Isto é para enriquecê-los Povo abençoado Isto é a chave Se vocês captarem isso Vai realmente enriquecê-los Então ele está dizendo Que há Tanto contato E oscilação Alternando entre A terra E o céu Por todo o livro De Apocalipse E eu estou dizendo O seguinte Que Mesmo quando João é arrebatado A simulação Para dentro Do céu Quando de repente A porta no céu Abre uma voz Diz Venha até aqui Venha aqui Então quando ele aparece No céu Olha isso Ele ainda está vendo O trono Agora ele está No céu Ele está vendo O trono Então Do capítulo Do capítulo 5 Ele está vendo O trono Capítulo 6 Agora Na terra Então isso é uma coisa Que vocês precisam Capitar no livro De Apocalipse Há esta interação Entre o céu E a terra Céu A terra Todo o tempo Então ele pode ver Do céu Como a terra Quando a igreja Quando a igreja Será arrebatada Até lá em cima E é por isso Que você vê Que quando o Senhor Envia os profetas Do livro de Apocalipse Que estão aqui Diante Eles têm uma interação Sem parar Entre Terra e o céu É isso Ninguém fala Ninguém mais fala Sobre isso Que o Senhor Me levou ao céu E eu tive As árvores da vida Aleijados Aleijados Ninguém mais Podemos comer Como um doces Podemos comer Como um doces Muito poderoso Este é o precioso Avivamento Que a igreja Tenha guardado Aleluia Onde o reino De Deus É pregado Então Escutem isso Agora Isto é sério Então agora Há aquela interação Entre o céu E a terra Se você For para Daniel Capítulo 7 Ver como ele aproxima Você vê os livros Sendo aproximados Mas aquele juiz Está acontecendo onde? Dentro do céu Então este é Um juiz Investitivo É como se ele já Ele já Você sabe que o Senhor Já sabe tudo Sobre todas as coisas Certo? No entanto Livros são abertos É isso que o trono Está vindo estabelecer aqui E os seus juízos Seus julgamentos Julgamentos De Diferentes Que acontecem Na segunda vinda Porque sabemos muito bem Que há o juízo No vale de Megidon O majedon Que eu acabei de ler Para vocês As uvas Que ele vai Massacrar Esmagar No livro de Isaías 63 Ele virou Ele virou E eu ainda podia ver Aquele manto vermelho E aquela faixa É tombrada Ao redor do seu peito Mas você vê em Isaías 63 Do versículo 5 Onde ele vem de Pósra E as suas vestes E as suas vestes estão manchadas de sangue Então É muito importante entender Que também há as ovelhas E os bodes As nações Os juízos Sendo mencionados Eu não sei onde isso vai acontecer Você crê que será no vale de Ketsemane? Ketsemane? Você precisa pensar mais profundo Para nós Nós estamos bem à frente Precisamos pensar à frente Porque nós vimos As coisas estão à nossa frente Então há muitos juízos Mas por enquanto Foquem no que eu estou dizendo aqui Para que não sobrecarreguem vocês Então agora Eu vou Que quando ele está colhendo Um grupo Ele mesmo Ele mesmo está colhendo um grupo Ele está colhendo eles Juntando eles Para si mesmo É isso que eu queria trazer A sua atenção Então ele não está julgando eles Como se estivesse Esmagando eles E matando eles Então Então o que é isso Então que ele está dizendo Porque lembra que A segunda colheita Das uvas Que é as uvas É em Meguito Ele está Esmagando Mas este outro Onde ele mesmo Está juntando com uma foice Será que ele está dizendo Que há um povo Que receberá Jesus Na tribulação Na tribulação Em grande tribulação E eles sobreviverão O anticristo Então quando ele retornar Primeiro de tudo Ele vai acabar com os inimigos De Deus da terra Certo? E vai esmagar Eles pisoteá-los No juízo No fogo Olha isso agora Mas então Aqueles que recebem Jesus Durante a tribulação Em grande tribulação E não foi mortos Pelo anticristo Aleluia Olha isso Ele está dizendo Ele vai salvar aqueles Curá-los E olha isso agora Ele vai entrar com eles No reino milenar E é por isso que agora No milênio No milênio No milênio No milênio Isto é muito sério O que o Senhor está mostrando Para vocês aqui Muito sério Muito profético Que um de nós Está no corpo espiritual E a glória é inacreditável Então Outro No físico No reino milenar Aquele povo Que recebe Jesus Sobrevive O anticristo Recebem Jesus E sobrevivem O anticristo Entrarão com Jesus No reino milenar E é por isso Que no reino milenar Ele terá Dois tipos de pessoas Vocês que estão Sentados aqui Que retornarão com ele De onde Para onde Jerusalém E imaginem Em corpos gloriosos Corpos que Não Não podem Conhecer o pecado Não podem ter Coviça Pecado sexual Ok Não pecado Sem pecado Corpos gloriosos Vocês retornarão do céu Com aqueles corpos gloriosos E então E então naquele reino Também haverá Aqueles que estiveram Na terra Sobreviveram A tripulação Nasceram de novo Mas em corpos físicos É por isso Que vocês que virão Do céu Saberão que Vocês podem se casar Com corpos gloriosos Vocês não podem se casar Ou dar Ou dar Dar nascimentos A crianças Mas aqueles Com os corpos físicos Vão continuar crescendo E vão popular a terra Por isso Que a longanimidade Das suas vidas O que Jesus faz Ele reseta O relógio De vida De tal forma Que agora Eles vivem Tão longo Como as pessoas Costumavam viver Nos dias de Abraão Vocês entendem? Isso é muito importante Capitura Isso Porque eu estou tentando Se tornar bem profundo Com vocês Para que agora Vocês sejam Um desespero O avivamento Aqui é muito grande Melhor que vocês Amadureçam Na palavra Também Nesta fina Sobre a vida Do Messias E esta profecia Quando você ouve Que ele Senta Você não pode dizer Por que ele está fazendo Isso no tempo De juízo Mas você vê Que o Armagedon Então será que ele Está se referindo Aqueles que ele Chegará e colherá Para dentro Do reino milenar Será que estamos juntos? Tome muito cuidado Então Lá dentro Ele está juntando Eles para o céu Aleluia Isto é verdade? Ele é Deus Ah sim Então ele junta A si mesmo É isso que nós Estamos vendo Então no livro De Mateus Capítulo 9 Nós 36 Ainda estamos lá Mateus capítulo 9 De 36 Então ele está dizendo Que as multidões São aqueles que vieram A Jesus Aí você vê Então suas perguntas Estão sendo Respondidas ali Professor Muito sênior Principal no colégio Sênior no colégio Hoje você entende Isto é muito sério Minha filha Porque o que ele está Dizendo é muito poderoso Ele está dizendo Que Não há como você Aconselhar isso Com juízo Porque Olher Significa juntar A si mesmo Você vê que ele tem Compaixão Deles Não trouxe palavras Amando Eles Tendo misericórdia Deles Graças Será que estamos juntos? Então você não pode confundir Isto com juízo Isto é muito sério E é por isso que eu Eu creio que eu queria abrir Deveria abrir a sua Sobre isso Para que enriquecesse Estão Grosso na palavra Não lhe está colhendo Aqueles que Vem a Jesus Aleluia Aqueles que são julgados São aqueles que rejeitam Deus É muito importante E eu respondi a vocês Uma questão De prinão aqui Então agora vocês Estão mais Poderosos E estabelecidos Certo? Aleluia E ele diz Eles já aceitaram ele Como senhor e salvador Então nem Não há nenhum motivo Pelo qual ele deveria julgá-los Eles já aceitaram ele Como senhor e salvador Certo? É por isso que agora Ele está juntando eles A si mesmo Jesus é movido Por compaixão A eles Significa que Jesus Ama eles Será que estamos juntos agora? Então uma grande questão Doutrinão É respondida agora É isso que eu queria fazer Nessa primeira parte E agora vamos entrar Na colheita Das súpas Uma vez que vocês estão Claro nessa primeira parte Então você vê A tradição O traste Você vê isso Certo? A distinção Entre os dois Certo? Estamos juntos Aleluia E ele diz Jesus Jesus colhe eles Juntando eles A si mesmo Ele não espalha eles Para longe Para julgá-los Será que agora Alguém está feliz? Porque agora está Muito claro e limpo O Brasil Foi em fogo Eu te digo Eu estou indo ao Brasil Nós não vamos esquecer Desse nome agora Aleluia Mas Tênia Você sabe que também Não vamos esquecer De vinte anos Claro Fiquei investindo Vinte anos aqui Então vamos continuar Fazendo isso aqui Porque se formos Para sempre Então o avivamento Vai cair Vocês vão para o inferno Certo? Então Jesus Cole eles Juntando eles A si mesmo Então Jesus Traz eles Para o seu lado Será que agora Estamos ficando claro Doutor Minha filha Doutora Agora está muito claro Ele cole eles Para si mesmo Então a pergunta Doutrinal Está sendo muito Bem respondida Aleluia Eu não posso crer Que no meio do dia Hoje é quarta-feira As pessoas estão O mundo está O mundo está ocupado Nas cidades Seguindo suas próprias Agendas Muito com pecado E tudo O que eu como O que eu bebo Qual o clube Nortônico eu vou No entanto Tem um povo Juntado em algum lugar Sendo refinados Para o reino de Deus Aleluia Isto é sério É inacreditável Há um povo Há um povo Reunidos em algum lugar Sendo refinados E eu ouço O Senhor Dizendo Deixe-me dar direção Deixe-me dizer O que o Senhor Me disse Ele mesmo O próprio Senhor Envolvido Aleluia Há um povo Que ele juntou De Helsinki E ele está refinando Eles Porque Se eles não Entrar no céu Ele estará em Apuros Aleluia Aleluia Matila No entanto Há muitas pessoas Em Helsinki Movendo Com O mundo Como de costume Com o sexualismo E tudo mais Isto é inacreditável Mas este aqui O Senhor está dizendo Eu só quero Polir eles E Clarificá-los Nas questões Doutrinais Para que eles Possam captar Tudo muito bem E entrar na glória Aleluia E ele diz É para que as almas Estejam prontas Para ser Olhidas E que Cristo Tem compaixão Sobre almas perdidas Em outras palavras Ele abriu A sua graça A eles Concedeu a sua graça A eles Aleluia Ele diz que Polibilizou a sua graça A eles Então não só Apenas Eu queria clarificar isso Ou então Vocês possam estar Confedidos Entre Apocalipse 14 Entre o massivo juízo Aleluia Mateus Mateus capítulo 14 Versículo 15 Aleluia E ele diz Jesus está perguntando A igreja Não somente Pedindo a eles Para não somente Orar para as almas Perdidas Mas também Para que o Senhor Envie Colhedores Trabalhadores Para colher Esta mensagem Que você Tem de Mateus De Apocalipse 14 É uma mensagem De colheita A colheita Está pronta Vai para fora Eu espero que Esta mensagem Empodere vocês Para que vocês saiam Enriqueçam vocês Ainda mais E pedir para que vocês Peçam ao Senhor Para enviar pessoas Para fazer a colheita Também Aleluia Muito sério Aleluia Isso é inacreditável Este aleijado Que acabou de andar Ele estava sentado Naquela reunião E tínhamos Os mega profetas O Senhor Levantou um aleijado Então é como Se vocês tivessem Lendo a Bíblia Aleluia E tu lhe diz Vamos chegar Ao verdadeiro A verdadeira questão Desta colheita Provavelmente Oito bilhões De pessoas No mundo Nós temos hoje E há uma tragédia Agora estou tentando Chegar a vocês Antes de irmos Para as uvas Neste mundo Hoje Talvez Sete Alguma coisa Milhões De pessoas E quando você Ver o Senhor Colhando ali Não é um filme Ou uma Brincadeira Uma mensagem Que ele está transmitindo Por isso que está Na Bíblia Para você ler E o Senhor Está lendo Sete Milhões Maioria deles Estranhidos Para o inferno Então esta agora É a mensagem Que deveria Te preocupar Fazer um bar De sobreviver A maioria Deles está Indo para o inferno E ele está Dizendo No entanto Eles não Estão indo Para o inferno Porque rejeitaram Jesus O perfeito Exemplo É a comunidade Islâmica Ali na tosta Quando um aleijado Levantou e andou A comunidade De toda Saiu para fora E disse Este Jesus Nós recebemos Então eles não estão Indo para o inferno Porque odeiam Jesus Mas porque A falta De trabalhadores Falta de trabalhadores De pessoas Para serem enviadas Para colher As almas Isto é sério Esta agora É a mensagem Que você está pegando De lá Eu sei que eu já Resolvi para A questão Doutrinal Ali Trazendo para vocês O significado De colher Quando o senhor Cole Aquele povo Que o senhor Cole A si mesmo Ele ama eles Ele entregou Sua graça Sua misericórdia Compaixão A eles E são pessoas Que já Viu para ele Esta é a distinção Entre os dois Grupos Então eles Seriam colocados Todos juntos Ou Este juízo Este amagedão Não Ele juntou A si mesmo Ele ama eles Eles pertencem a ele Só apenas Como vocês Que ele acabou De juntar a eles Certo? Então nem há Nenhuma razão Aparente Para eles Julgar vocês Certo? Então Com este número Primeiro de tudo Eu não sei Que fração Deles Você poderia chamar De cristão De sete bilhões Mesmo se você Fosse generoso De quatro bilhões São cristãos Não sei Ou três Ok Vamos dizer quatro Lá dentro Você encontra Que o catolicismo Consume Um ou dois bilhões Então isso você Precisa colocar A lado De lado Porque eles vão Entrar no inferno A menos que se arrependam No México Você viu o catolicismo? Você viu como o senhor Abateu o catolicismo Quando eu disse A igreja católica Em Puebla Vocês se lembram Que eu costumava Voar muito Para o México E os Estados Unidos Por isso eu disse Que o terremoto Estava vindo Arrependo-se Parem de adorar O diabo Eu falava Como eles Daqui De Menengai No Quênia Então Você vê isso? O México Ele me mostrou Um tremendo terremoto Atingindo O México A cidade de Puebla Uma cidade específica Eu vi o terremoto Atingindo muitas partes De Puebla Por conta da aturação A Satanás A Catedral do México Eu vi o terremoto Partindo ela no meio Você levou ao senhor A ira Perversão A idolatria A aturação A Satanás Muitas coisas Que fez com que o senhor Se irasse Sem santidade Ninguém pode ver o senhor Tremendo terremoto Vindo atingir A igreja católica Veja Arrependam-se Arrependam-se O juízo de Deus Está vindo ao vosso caminho Mas agora eu pergunto A vocês Me dê uma razão Três vezes Então ele foi E atingiu A igreja católica No México Ele foi Para igrejas católicas Curou as igrejas católicas No México Na cidade de Puebla E atingiu Ele piou Ele copiou Copiou Inacreditável E ele E ele Perrou pessoas lá também Olha veja o sino Você ouve os sinos Ele dizia Dizendo a eles Vem adorar agora Vem adorar Eu quero ver como vocês vão adorar aqui agora E ele atingiu eles de cima Isto é Puebla E eu caminhei lá Todo tempo Eu peguei aviões Dos Estados Unidos Até o México E eu caminhei em Puebla E atrás da catedral É onde há Sacrifício humano É por isso que eu continuei A gente lá avisando eles para se arrepender É muito sério Muito sério E este que fala com vocês não é seu amigo Você vê Ele foi por todo o país procurando igrejas católicas e começou a atingir elas Copiá-las Copiá-las E ele disse Igrejas católicas Na cidade de Puebla Sério De qualquer forma Então Se você dividir os 8 bilhões E dizer Vamos dizer Vamos ser generosos E dizer 4 bilhões A cristãos Pega 4 Pega 1 bilhão E dá A igreja católica Seja lá qual for o número Coloca eles de lado Ao menos que eles se arrependam Eles vão A adoração idólatra lá é inacreditável Na igreja católica Agora O restante dos outros Que falta Vamos dizer 2 bilhões Sendo generoso Então você tem as igrejas pentecostais Os mórmons Então agora As uvas Vamos ler Lucas capítulo 2 Nesta expedição Maravilhosa Lucas 10 Versículo 2 Ele diz Aleluia Lucas 10 Versículo 2 Aleluia Ele diz Ele disse A eles Ele lhes disse A colheita é grande Mas os trabalhadores São poucos Peçam portanto Ao senhor da colheita Que envie Trabalhadores Para sua colheita Novamente O senhor Dizendo A colheita está pronta Mas a razão Pela qual eles estão Indo para o inferno É porque vocês Não foram até eles Então não é apenas Vocês sendo comissionados Grande comissão Mas vocês precisam Também comissionar Outras pessoas Para que possamos Colher a terra Certo? Quando Nesta simples questão Onde Jesus Passou a foice Na terra Você pode pensar De forma diferente Porque eu sei Que outros anjos Também passam A foice Mas eu creio Que a foice É o evangelho Certo? Estamos juntos Ele usa O evangelho Para colhê-los Então se os outros Anjos estão julgando Eles Eles vão usar Usando o que? O evangelho É isso Então a foice É o evangelho E ele diz Para o seu reino Certo? Porque você vê Que ele está sentado Entre juízos Você poderia dizer Talvez Este é um tipo de juízo Este é outro Armagedão Ou seja lá o que for Que no versículo 9 11 O juízo Ele junta Este povo Particular Para si mesmo Porque eles já aceitaram ele Então ele está dando A eles Graça e compaixão Ele teve compaixão Neles Então João capítulo 4 Estamos lendo 35 ao 37 E ele diz E ele diz Você não tem nada a dizer Ele diz Você não tem nada a dizer Dizem Eterna Eu só queria Eu só queria Consertar Essa pergunta Essa questão Do Doutrina Para que agora Quando você for Pregar Você seja muito Sênior Na palavra Porque agora Você se alimentou Da própria mesa Do Senhor Você ouviu Do próprio Senhor Para você Agora não está mais Confundido Então você pode Pregar isso Que Jesus Junta A junta Aqueles que são dele A si mesmos Então ele continua Dizendo O povo abençoado Jesus Está dizendo Que há Muitas pessoas Que estão prontas Para crer nele E serem bem vindos Dentro do reino Do céu Mas os coletores Os evangelistas Poucos Há uma falta De trabalhadores Que está Acontecendo Porque quando eles Entram na igreja Eles se sentam Como ovelhas Não, de forma nenhuma Não neste ministério Aqui eles saem Para fora Você vê que Eles se sentam No domingo Mas depois Eles saem para fora Eles são empoderados Recebem poder Muito poderosamente Então ele diz Mateus 28 19 Vocês estão comigo A grande comissão É o que ele está falando ali Mateus 28 Lembram-se Foquem em mim Para um momento Eu estou Simplesmente Lidando com uma coisa O fato de que Apocalipse 14 Este evento De Jesus Cristo Usando a foice Para colher Enquanto ele está Sentado nas dúvidas E com a coroa De ouro Este evento De ele Passando a foice Não é um evento De juízo Porque você pode dizer Não Ele está Ele está sentado Está entre aquele Durante aquele Templo Dos terríveis Juízos Das taças Será que Vocês Será que estamos juntos Ou você poderia pensar Que era o arrebatamento Que está prestes a acontecer Aqui você vê os pastores Negociando o evangelho Com o mundo E permitindo Um pouco de Algum conforto Conforto para Para a carne Confortando as ovelhas Permitindo eles se vestirem De tal forma Que Não, não, não Eles negociam com eles Então Com a igreja que vocês têm Estão sobrecarregados Lotadas Eu creio que abrimos Uma igreja Começou com quanto? 91 pessoas Isto é apenas o começo Agora é mais de 100 Parece que Todos os domingos Estamos abrindo Igrejas A colheita A colheita É muito grande Todos parecem agora Ter encontrado a verdade Estarem querendo Encontrar a verdade Eu não vi ninguém Indo para a igreja Querendo ir para o inferno Mas esta mentira Você não pode mentir Não pode continuar Mentindo para sempre Há pessoas com Aleijados em sua Pessoas presos Atribulados com Aleijados Com cegos Os doctores estão dizendo Não, não é possível Os surdos não podem ouvir Eles precisam de ajuda Se Deus te enviou Nós te recebemos Então começa a fazer a Se ele te enviou Precisamos de ajuda Aleluia Você não pode mais mentir É muito sério Agora é muito massivo Global O número de igrejas Na Austrália Uganda Todo lugar Igrejas por toda parte Então é um globo Avivamento então Em outras palavras A colheita está pronta É isso que ele está dizendo E o evangelho Eu sei que vocês Vocês trataram desta questão Dirigiram até lá Encontraram eles vendendo álcool Bares As pessoas estão bebendo Whisky Tudo Vocês E você ficou de pé na porta E disse Vocês Vocês Você pode imaginar Será que eu posso dizer Em inglês Eles digeriram Até eles Em Biave Ele até Havia construído Ela até havia construído Uma casa lá Nas florestas da África Então 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 ele disse a eles Ao torno do par As pessoas estão tomando Coisas lá Whisky E o que mais E ele disse Vocês aí Você aí Vem pra fora E eles pensaram Que ele queria Abatê-lo ali Assassiná-lo ali Você pode dizer isso Oh Se você receber o Senhor Ele vai te ajudar A abrir um outro negócio Nossa ele vai te dar mais Não Não Nós não Pregamos Tais coisas aqui Nós pregamos O reino de Deus E então Então O povo no par Ouviu aquilo E eles saíram pra fora Com ira Sangados O que ele está Apontando Para O nosso homem Aqui Ele disse Por que O que vocês estão fazendo aqui E ele recebeu O dono do par Recebeu Jesus Até hoje Aleluia O evangelho é um comando Não é prosperidade E ele fechou o bar E ele fechou o bar Ele fechou o bar E devolveu todo o álcool E foi incrível Michael dirigiu Colocou ele no seu carro E sempre Para 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 E ele sempre para Ele continuava Parando no meio da rua Para falar com outras pessoas Então O evangelho é um comando Porque você está falando Da eternidade Aleluia Ele também foi para muitos outros lugares Aleluia É muito sério E é por isso que ele está dizendo Que as coisas que Que Jesus diz Que as coisas que O pai o comandou Ele passou a nós Então o evangelho É um comando A cruz e o sangue E o evangelho diz que Deus julga o pecado Dê-me a Deus Dê-me a ele glória Com as suas vidas E ele devolveu Todo o álcool Para os vendedores E ele veio E ele voltou E estabeleceu uma igreja Até hoje Mas essa foi a maneira Que ele apareceu Os quatro veículos Veio E as pessoas começaram a pensar O que é isso? Então o Maico Ficou de pé Bem aqui fora Eu quero ter uma conversa Com você Quando alguém te disser Eu quero ter uma conversa Com você Aquela pessoa Vai te machucar Certo? Você vai se machucar Lá Você precisa ir Cuidadosamente Eu te digo O evangelho é um comando Então é isso que ele está dizendo Então é isso que ele está dizendo Mateus 16 Vai em todo Liga Mateus 16 15 Ele diz o seguinte Marco 16 15 Nós lemos juntos Ele diz Ele disse A eles Vão pelo mundo todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer será condenado Mas quem não crer será condenado Condenado Ok a ordem pode não ter sido a mesma Mas você pode entender O que ele diz Juntando o joio primeiro Queimando eles Com fogo Porém ele diz Porém O trigo Para dentro Do celeiro Então ele está dizendo Ele está juntando Alguns para ele mesmo E outros para o juízo É isso que você vê Refletido Calímpica As duas colheitas Uns serão juntados Para o lagar Para ser bisoteados Isto é a imaginação Mas outros E outros Que ele junta Para si mesmo Com paixão Não é nem os anjos É ele mesmo E ele junta-se Então quando ele está Vindo para o juízo Eles você Você vê que eles Estão juntados pelos anjos Certo? Então Leia Lucas 16 22 ao 23 Vocês veem A distinção Alguns sendo colhidos Para si mesmo E outros Aqueles que o rejeitaram Estão sendo Para o juízo Chegou o dia Em que o mendigo Morreu E os anjos O levaram Para junto De Abraão Aleluia Juntado Para o lado De Cristo Aqui eles chamam Paraíso De lado De Abraão Por que Abraão? Porque Abraão Ele creu Fé Ele tinha fé Ele recebeu O evangelho eterno Então ele creu Ele creu em Deus E foi acreditado A ele como justiça Então agora Ele se tornou Pai da fé Por isso que agora Você até ouve O outro Que nós vamos ler Aqui Chamando ele Chorando A ele Pai Abraão Então aqueles Que são fiéis A Cristo São juntados Para o lado De Abraão Isto é o céu Então um É levado ao céu E o outro O rico também morreu E foi sepultado No Hades O inferno Onde estava sendo Atormentado Ele olhou para cima E viu Abraão De longe Então para ele Imediatamente Foi para O inferno Novamente Isto é simplesmente Para Expor Para você Fazer uma Ilustração Do Por que Apocalipse 14 Versículo 14 15 Falando sobre As tuas colheitas Certo Você sabe Que aqueles Que Cristo Acolhe para si mesmo Você sabe Que este Vai para si mesmo Para que vocês Possam resolver Esta questão Doutrinal Aleluia Então leia Mateus 3 12 Conforme Terminamos Isso Ele Ele Traz a Pá Em sua Mão E Limpará Sua Ira Juntando Seu Trigo No Celeiro Mas Queimará A palha Com fogo Que nunca Se apaga Novamente É Dicotemia Aqueles Que ele Junta A si Mesmo Trigo Mas O restante Ele Queima Ele Juga Nós Não Queremos A Dicotomia Aqueles Que ele Juntam Para si Mesmo E aqueles Que são Juntados Para o Jumbo Então O que Eu quero Tratar Agora Mais Importante As Uvas Será Que estamos A colheita Das Uvas Novamente Lembram-se Do porquê Estamos Aqui Então Em outras Versões Da Bíblia Você Terá A Grande Colheita E O Pisotear Das Uvas Ou O Lagar O Lagar Independendo Da versão Então São Dois Grupos Distintos Certo Então A razão Pela Qual Estamos Aqui Como Sabem Que Começamos O 8 de Dezembro Do Ano De 2021 Noite Deus Todo Poderoso Baixou Para Mim Muito Rapidamente Com Senso De Extrema Urgência Um Púlpito De Madeira Como A Cruz Madeira Como A Cruz Então Púlpito De Madeira E Ele Me Pediu Por Voz Lá Do Direito Do Altar Para Colocá-lo Na Posição Do Púlpito E Quando Cheguei Havia Um Púlpito Moderno Lá Sofisticado Isso Significa O Que Significa Pregar Um Evangelho Moderno Pegando Uma Salvação Moderna Moderna Salvação Moderna Onde Alguém Será Que Alguém Você Ouve Glória 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 Mas Vocês Glória Nenhuma Vocês Não Viu Nenhuma Glória Então Tem O Que Você Chama Glória Da Manhã Hora Do Almoço Da Glória A Serviço Até Para Empresários Onde Pessoas Ricas Simplesmente Vem Colocam Um Milhão De Chilins Lá E Eles Não 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 More Por Mim Ou Seja Nogue Eles Colocam 500 mil Ali E Faz Uma Oração Para Mim Que É Feito Para Os Ricos Os Os Veró Isso É Inacreditável Então Olha Isso Agora O Público Moderno Transmitindo Um Evangelho Moderno Isto Significa Que Eles Também Estão Pregando Uma Salvação Moderna No Entanto Ontem Vimos Que Eles Se Afastam Eles Não Querem Pregar As Palavras Duras De Jesus Eles Fogem Da Repreensão Ao Pecado Eles Não Rependem Do Pecado Por Que Que O Que O Brasil As Pessoas As Mulheres Estão Se Sentando Na Igreja Nuas Então Eu Repreendi Então Os Pastores Mais Tardes Vieram Agora Nós Encontramos A Verdade Nós Sustentamos Como Igreja Realmente Precisamos Mudar Nós Vimos Aleijados Andando Solicelos Vivendo Então Nós Decidimos Que Mudamos Mas Como Que Vocês Chegam A Um Lugar Como Este Onde Não Sabiam Que Estar Pecado Onde O Tipo Brasil Brasileiro Tipo No Brasil É o Pior Então Você Entende A Relevância Isto É Sério Eu Amo Avivamento Eu Estou Vindo Para São Paulo Estou Vindo A São Paulo Nós Vamos Fazer Todas As Cinco Mil Cidades E Nós Descobrimos Que Ela É A Melhor Tradutora Top Tradutora Arcebispo Luciano Editor Porque Os Outros Tradutores Eu Preciso Ficar Corrigindo Porque Eu Quero Que A Mensagem Seja Correta Olha Ela Caminhando Aleijada Que O Senhor Não É Brincadeira Alelu Isso É Maravilhoso Ela Pôde Andar E Andar E Andar Não Podia Parar Com Alegria Alegria Máxima Mas Se Você Ver Como Que Ela Como Que A Mulher Estava Pensando Mas Ela É Fortalecida Caminhando Até Hoje Fortalecida Senhor Então Agora Muito Poderoso É Por Isso Então Que Eu Quero Tratar Da Colheita Das Uvas Eu Creio Que A Coisa Certa Se Fazer É Tirar Um Pequeno Intervalho E Voltar Então Após Nove Da Noite Tal Eu Tenho Tanto Para Eu Tenho Tanto Para Falar Vocês Concordam Que Serão Rápidos Com Café E Tudo Então Voltar Aqui Em Trinta Minutos Para Que Possamos Tritar Com Isso Eu Preciso Limpar Isso Há Muito 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 Preciso Fazer Isso E Tem A Mensagem Do Juízo Como Ele Vai Jugar Como Que Vocês Que Foram Expostos A Uma Graça Maior Como Ele Vai Jugar De Acordo Com Tanto De Graça Você Foi Exposto Você Recebeu Ele Vai Jugar De Acordo Com Quanto Você Abandonou Quanto Você Influenciou Pecado Em Outras Pessoas Eu Preciso Mencionar Essas Coisas É Muito Sério Uma Uma Vez Que Falamos Sobre As Uvas E Juízo Por Enquanto Nós Dizemos Obrigado Jesus Aleluia Aleluia Então Eu Quero cantar Um Cântico De Alegria Um Ou Dois Se Me Permitirem Eu Quero Cantar Aquele Na Forma Antiga Porque 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 Disseram Que Vocês São Moderno Modernizado Mas Eu Quero Cantar De Uma Forma Antiga Da Forma Que Foi Cantada Adorada Em Kakamega Nani Kama We We Guana Nani Kama We Nani Kama We Ye Hopa Nani Kama We We Nani Kama We We Yes U Nani kama wewe, nena ani kama wewe baba, nani kama wewe, nena ani kama ye ye jehova, nani kama wewe profuma, nani kama wewe moona, sabee na wama, nani kama wewe beertos, kama weweoba, nani kama wewe baby weoke wa na wama, nani kama weweOpenha live Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Oh Jehovah Muito obrigado, vamos aplaudir ao Senhor Eu só queria agradecer pelo que Ele fez hoje Pela tremenda mensagem que está sendo entregue aqui Eu só gostaria de apreciá-lo Aquele cântico que cantamos diz Nós te agradecemos Jesus Por seu alfa e ômega Por seu alfa e ômega Muito poderoso Então vamos tirar um pequeno intervalo Obrigado 30 minutos e estamos de volta aqui Em nome de Jesus